Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa touceira de silésio verde ele é maravilhoso, pessoal. A flor dele não tem tanta beleza não, mas olha só como esse menino tá maravilhoso, olha que lindeza esse é o verde, né? E tem o azul também, olha e ele é de fácil propagação pega à toa, e ele tá aqui entre os clorofitos olha só, como os clorofitos estão lindos, maravilhosos, em volta dele e olha o pé do menino, o tronquinho dele tá bem gordinho, bastante mesmo, maravilhoso Então, pessoal, o silésio azul como a gente está falando de silésio hoje, né? no nosso vídeo, muitas das vezes ele cristata lá embaixo, né? como aquele que eu mostrei pra vocês e muitas das vezes ele cristata nas pontas essa parte mesmo aqui, ela vai cristatar olha só, bacana demais, né? tem um outro ali que ele tá maravilhoso também ele já tá cristatando também na ponta olha que coisa mais bela ele, tipo, ele envolve assim, olha, fazendo como se fosse uma palma de uma mão é muito belo olha só esse aqui é o finalzinho dele, mas ele dá essa palma belíssimo, né, pessoal? então tá, por hoje é só não se esqueça de deixar aquele joinha se inscrever no meu canal e beijos no coração de cada um de vocês, meus amores brigadão, tchau, tchau!